Desde que começamos a enviar satélites ao espaço, o mundo foi revolucionado com essa possibilidade de alcançar regiões do planeta a partir de um ângulo espacial muito privilegiado. A grande altitude dos satélites acaba abrindo portas para diversas tecnologias que envolvem de comunicação, observação terrestre, estudos do ambiente espacial e até mesmo para defesa. Não é à toa que durante a Guerra Fria, muitos satélites acabaram sendo lançados no espaço com fins de espionagem e muitos deles já estão desativados, mas ainda permanecem em órbita na forma de lixo espacial. Eventualmente, esses satélites podem cair de volta para a Terra e foi isso que aconteceu no sul do Brasil nos primeiros dias de janeiro. No vídeo de hoje, vamos ver um momento em que um grande satélite espião soviético rasga o céu bem acima do território brasileiro. A verdade é que o lançamento do satélite Sputnik em 1957 abriu portas para que a exploração espacial acontecesse, afinal, tirar um objeto da forte gravidade do planeta era algo incrível, e foi o momento em que a humanidade sentiu que nada mais a pararia e poderíamos então chegar a qualquer lugar do universo. Bom, devido ao período conturbado que foi a Guerra Fria, onde os Estados Unidos e União Soviética não eram lá tão amigáveis, os dois praticamente viviam em modo de alerta o tempo todo. Isso foi crucial para que grandes missões acontecessem, já que não havia motivação melhor do que mostrar superioridade no segmento espacial. De um lado, os soviéticos lançando satélites a todo instante, importantes missões para a Lua e Vênus, e do outro, os norte-americanos fazendo o mesmo para não ficar para trás. Porém, o momento de tensão envolvendo as duas nações fez com que ambas lançassem vários satélites com o objetivo de espionagem lá no espaço. A perspectiva de um satélite na órbita terrestre poderia trazer grandes vantagens no sentido de monitoramento, pois orbitando o planeta ficaria acima dos radares e não seria tão facilmente detectado a partir do solo. Hoje, isso é mais difícil de acontecer e satélites espiões acabam sendo descobertos o tempo todo, mas a verdade é que ninguém sabe exatamente definir quais são os objetivos desses equipamentos lá no espaço. Pode ter de tudo, de câmeras sensíveis a sensores diversos, armas anti-satélites e tudo mais. Mas a natureza secreta de tais missões acaba impossibilitando afirmar com certeza os objetivos desses satélites. Mas o fato é que eles estão orbitando o planeta e é até possível observá-los quando eles passam pelo sol e refletem a sua luz. De qualquer forma, é um fato que milhares de satélites foram lançados no espaço durante a corrida espacial e até hoje muitos deles continuam em órbita mesmo desativados. Afinal, eles conservam a energia orbital que eles ganharam quando foram lançados por lá. Porém, temos um problema quando um satélite é desativado, ele não pode mais passar pelo que chamamos de correção orbital. Bom, olha só que interessante, se uma nação resolve abandonar um satélite, eles possuem duas opções dependendo da altura da órbita desse objeto. Se estivermos falando de um satélite em órbita alta, com uma geostacionária de até 36 mil quilômetros de altitude, altitude, então não tem como trazer o satélite de volta e queimá-lo na atmosfera. Eles colocam esses satélites em um lugar conhecido como órbita cemitério, localizada próxima à órbita de satélites funcionais, mas distante o suficiente para que não venha causar problemas em um futuro próximo. Nesse caso, caso, se o satélite não estiver funcionando, eles deixam por lá mesmo e, de fato, pode causar problemas eventuais com impactos de lixos espaciais. Mas se um satélite estiver numa órbita baixa de 400 quilômetros aproximadamente, é possível que os responsáveis pelo satélite consigam programar o local de reentrada. E o o objeto, então, é vaporizado na reentrada e não causará nenhum outro problema maior para satélites ainda funcionais. O grande problema é quando a nação responsável por esse satélite deixa de existir, como foi o caso da União Soviética, perdem então comunicação com o satélite, abandonam ele lá e que ele continua em órbita baixa. Esse foi o caso do satélite Cosmos 1437, que rasgou o céu acima dos estados brasileiros do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo até visto do Uruguai. O fato ocorreu na última segunda-feira, dia 3 de janeiro, e deixou muita gente com medo e sem entender o que estava acontecendo. Orbitando o planeta há 39 anos, o satélite Cosmos 1437 foi lançado no dia 20 de janeiro de 1983 a partir do cosmódrom de Pleistec, na Rússia. Ele foi colocado em uma órbita de 600 quilômetros, aproximadamente, e quando era funcional, orbitava o planeta em 97 minutos, a uma velocidade aproximada de 27 mil quilômetros por hora. No entanto, depois que foi abandonado, o satélite não poderia sofrer qualquer outra correção orbital, pois ao contrário do que muita gente pensa, mesmo estando no espaço, ainda existe um pouco de arrasto atmosférico que pode desacelerar o satélite com o passar dos anos e foi isso que aconteceu com o cosmos 1437. Ele já vinha tendo sua órbita deteriorada e perdia cada vez mais velocidade com o passar dos anos. Não é à toa que em um dos últimos dados orbitais obtidos do satélite, ele já estava em uma altura de 200 quilômetros, praticamente tocando a atmosfera terrestre. Mas olha só que interessante, sabendo da posição orbital de alguns lixos espaciais, o pessoal do Ariane Space costuma fazer algumas previsões de reentradas e com esse satélite soviético não foi diferente. E acredite, eles tiveram uma precisão absurdamente grande. A empresa francesa de lançamento de foguetes disse que o satélite ia entrar exatamente no dia 3 de janeiro de 2022 às 21h23min. As câmeras ligadas à Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, a Bramon, registraram a enorme bola de fogo rasgando o céu exatamente às 21h02min. Pois é, um erro de previsão de cerca de 20 minutos. Graças às câmeras do operador Justinho Souza, a visão da reentrada não poderia ter sido melhor. As principais imagens vieram de Monte Castelo, em Santa Catarina e revelam o satélite queimando na atmosfera dos mais variados ângulos. Depois, uma câmera ligada à Rede de Monitoramento Meteorológico do Clima ao Vivo também registrou a reentrada em Tangará, também em Santa Catarina. Além das imagens impressionantes, os avistamentos foram diversos e os relatos apareciam até dos estados vizinhos. Por outro lado, as reentradas possuem alguns fatos únicos e que as diferem dos meteoros convencionais. O primeiro deles é a velocidade, pois é consideravelmente menor do que os dos meteoros e permitem um show visual mais lento. Além do que, os ângulos de entrada de lixos espaciais sempre tendem a ser mais rasos, possibilitando mais tempo cruzando a atmosfera. As peças do satélite não possuem escudo térmico, logo somente as mais resistentes conseguem chegar ao solo. No caso do Cosmos 1437, certamente o que restou não caiu no solo, mas conseguiu resistir até chegar acima do Oceano Atlântico e cair no fundo do mar. Ao contrário dos meteoros, as reentradas podem ser previstas, mas nem sempre as previsões são tão precisas. De qualquer forma, é impressionante como um lixo espacial esquecido há 40 anos chamou a atenção de todos e com certeza esse não será o último, pois o que mais temos no espaço são satélites e detritos espaciais que um dia cairão de volta até a Terra. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!